Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Tajoia, leitura para o signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, é uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressortar com todos, eu peço por gentileza que adaptem, tá bom, ao momento de vocês, gratidão imensa a todos os inscritos no canal, pela confiança no meu trabalho, se você é novo e nova, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, ele me fortalece muito dentro da plataforma, tá bom, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo, leituras particulares na descrição dos vídeos, tem o número do whats, como também no campo comunidade, tá, jóia minha gente, e bora lá, signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tarô, qual é a energia para o mês de julho, né, até o final do mês, para os Sagitarianos e Sagitarianas, vamos que vamos, volta, signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, a carta da Imperatriz, o que que temos aqui com esta carta da Imperatriz? Um rei de paus, eita, aqui a gente tem um casal, hein, aqui no Imperatriz e um rei de paus, energia de vocês, né, Ares, Leão, Sagitário, a carta da Imperatriz, minha gente, parece que vocês estão dentro de um contexto aqui com alguém que, ou alguém aqui esqueceram o rei de pau de vocês, da rainha de pau de vocês, da rainha de paus, manifestando, né, porque energia do elemento fogo manifesta, né, a Imperatriz, tem alguém idealizando algo, porque é como se existe alguém na energia de vocês, ou são vocês, enfim, adapta o momento de vocês, que tem uma questão aqui de que essa pessoa, né, é a pessoa que seria, de repente, ideal para eu construir algo, para eu nutrir algo, entende? E o que mais? A carta da Temperança, a gente tem alguém alimentando a esperança com relação a vocês, Sagitarianas e Sagitarianas, passada aqui nessa beleza, hein, olha, a Imperatriz, ela vibra no rei de paus, ou seja, é uma pessoa que, de alguma forma, né, é muito bonita, muito bonito, vaidoso, vaidoso a tudo, mas é alguém que tem uma energia de querer dominar, mas não gosta de ser dominada, né, independente de, só que a Imperatriz, ela é mais amorosa, certo? Ela é mais carinhosa, ela é mais atenciosa aqui, entende? Então, ela é uma mulher forte que tá vibrando numa energia de querer poder, de querer gestar algo aqui, com a energia do rei de paus, então, ela se sente no domínio de uma situação, ou ela acredita que ela ainda pode dominar de alguma forma, de uma forma, digamos assim, de repente, tem alguém aí que tá querendo voltar com vocês, é como se ele ou ela aqui entendesse que se trouxer, digamos assim, a questão mais aqui do sentimento da amorosidade, talvez vocês consigam se equilibrar, porque eu tenho a Temperança, e a Temperança aqui, dentro desse contexto, tá me falando de uma esperança, porque o rei de paus, ele tá vibrando na energia da Temperança, percebe que tem alguém aqui que ainda alimenta algo? Com relação a vocês, Sagittarianas, Sagittarianas, pode ser também a Imperatriz, ambos têm uma energia aqui de pessoas, que de fato, acredita que se mudar o comportamento, de repente, né, se você se alimentar algo aqui, se trouxer mais carinho, entende? Pode ser que vocês aí reatem, existe uma... se eu mudar o meu comportamento, de repente, a gente consegue trazer de volta, né, o sentimento, a gente consegue de volta aqui se envolver. Só que eu tô falando de uma Imperatriz e de um rei, ou seja, eu tenho um homem ou uma mulher aqui, que embora seja muito carinhoso, seja muito... Porque o homem, ele, na energia da Imperatriz, ele é aquela pessoa que ele é carismático, né, ele trata as pessoas com cordialidade, bem... Não que o Imperador não trate, mas o Imperador, ele é um pouco mais seco, e a Imperatriz, ela é mais sorridente, né, ela acolhe as pessoas no trato, entende? E aí, eu tenho a energia de alguém querendo dominar algo, sabe? A energia de querer manifestar o rei de paus, ele também é uma pessoa carismática, só que ele traz a energia do poder. A Imperatriz, ela já impera, ela já sabe, legal, vocês estão lidando com alguém aqui que ou é mais maduro ou mais madura que vocês, ou vice-versa. Aqui tem uma energia de que alguém tem um poder, seja aquisitivo aqui, né, ou não, mas aqui tem um poder, e aqui tem uma pessoa que é um pouquinho mais abaixo, eu vou dizer assim, porque ambos são carta da corte, né, mas o rei de paus é a carta da corte, porém a Imperatriz, ela já tá aqui em cima. Entende? Então, são duas pessoas aqui querendo manter uma situação, entende? Ou até querendo mudar um comportamento com o intuito de manter ou a paz dentro deste contexto, ou permanecer alimentando a esperança dentro de uma situação. Por apego? Por segurança? Sim. Às vezes vocês estão dentro de um contexto com alguém, onde a pessoa não demonstra tanto sentimento, não se envolve tanto, mas é alguém que não quer perder. Porque enxerga, de repente, uma colheita, nove de ouros. Você tá entendendo? Eu não quero que esse ciclo se encerre. Parece que alguém fica tentando fazer com que a paz, ela reine. Sabe? O rei de paus, ele carrega a tocha, ou seja, eu não posso deixar essa tocha apagar. Ou seja, eu não posso deixar essa conexão, esse sentimento, ou qualquer coisa que seja que vocês estejam vivenciando com alguém, isso aqui apagar. Então, é como se eu tô ali conversando com o sagitariano, com a sagitariana, e de repente a gente dá uma afastada. Vou trazer dessa forma. Aí eu volto ali pra saber como é que ela tá. Ou seja, eu não vou deixar essa tocha apagar. Eu continuo, de alguma forma, tentando manter essa situação em equilíbrio, alimentando aqui uma esperança. Você tá entendendo? O que mais? Me fala mais. Aqui tem uma imperatriz querendo manifestar vocês. E aqui tem um rei de paus tentando também manter essa situação aqui dentro de um controle. Energia de vocês, sagitário. Energia de vocês aqui. Sete de espadas. Vocês, né, sagitarianos, a pessoa também, de repente, até pode ser, tá? Ou... Mas tem um três de espadas aqui, ó. Eu não vou pegar porque a carta, ela não... Ela não saiu pra mim. Muita carta, Carol. Eu não vou aceitar. Vou até embaralhar de novo. Muita carta, eu não vou aceitar. Eu não trai somente uma carta. Por favor. Apenas uma carta. Sete de espadas. O que mais? Dez de espadas. Eu não quero deixar uma situação acabar. Parece que, às vezes, até por questão de orgulho. Entende? É como se... Se eu perder o sagitariado, sagitariado, pra mim, vai ser, de alguma forma, às vezes, uma desonra. Vamos dizer assim. Aqui, alguém sente uma energia de... Não é de livramento, mas de incapacidade. É isso que eu tô sentindo. Entende? Mas não exatamente porque existe um sentimento. É como se vocês fossem algo precioso, de grande valor. Entende? Para essa pessoa. Isso que eu tô querendo dizer. Então, é como se... Eu venho aqui, eu falo coisas com o intuito de tentar manipular uma situação. Para que, talvez, eu vou trazer talvez, porque dez de espadas é finalização de ciclo. Para que, talvez, isso não se encerre. Ou, já se encerrou. Então, eu fico tentando me aproximar do sagitariado e da sagitariado, de repente, falando as coisas. Sabe? O que mais? Me clarifica esse dez de espadas. Porque, ó... Nove de paus. É alguém tentando ludibriar, ludibriar, não é necessariamente burlar os obstáculos. Vocês têm alguém na energia de vocês que não quer se desvencilhar. Não sinto que essa pessoa, de fato, aqui, tem algum tipo de sentimento. É como eu falei para vocês. É como se vocês, sagitariado e sagitariado, fossem uma pessoa que, para ela ou para ela, de alguma forma, é muito interessante. Certo? Existe algum tipo de interesse para eu não querer abrir mão do sagitariado e da sagitariado. Entende? É uma energia de que eu não quero perder. Mas é por um motivo específico. Entende? Eu não quero deixar ir. Mas me vem a ideia de ser por um motivo específico. No sentido de que, não exatamente que exista sentimentos. Mas, ó... A carta da lua esconde as reais intenções. Rainha de espadas. É alguém que é muito racional. É alguém que é muito racional. É alguém que tem um objetivo já. Um objetivo pré-definido com relação a vocês. Eu sinto uma energia de... É como se... Cara, eu não... De repente, eu não me abro emocionalmente. De repente, eu não demonstro algum tipo de sentimento. Porque a carta da lua, a rainha de espadas, é alguém que não é nada emocional. Não é uma pessoa que a emoção move. Aqui, o que move é a racionalidade. É alguém que ignora, às vezes, até a postura que está tendo. A forma como está agindo dentro de um contexto com vocês. Para mim, é uma pessoa que traz para vocês algum tipo de obstáculo. Por quê? Porque é alguém que não tem uma ação concreta. Entende? Não tem uma ação real, verdadeira, concreta. De fato, vamos entrar dentro de um contexto. Vamos entrar dentro de um relacionamento sério. Não, eu sinto como se vocês fossem, de fato, aqui uma joia preciosa, tá certo? Para essa pessoa. Onde ele ou ela não quer perder. Eu não quero perder o Sagitariano e a Sagitariana. Pode ser um sentimento de posse? Pode. Pode ser porque, de repente, vocês trazem para essa pessoa algum tipo de segurança? Pode ser. De repente, vocês são os imperadores e a imperatriz. No sentido, ah, Fernanda, eu não tenho nada material, tá? Mas vocês têm alguma outra coisa que vocês entregam para essa pessoa aqui. Porque é como se... Enquanto eu não resolver uma situação X, eu também não abandono aqui o Sagitariano e a Sagitariana. Entende? Não fala mais, essa rainha de espadas. Dois de espadas. A confusão mental. É alguém que não sabe nem o que é. Rainha de copas. Não sabe nem o que quer. Entende? É alguém com que não... Parece que... Quando tenta conversar para poder ter um direcionamento, parece que a conversa, ela não vai. Ela não vai. A rainha de espadas, ela vibra no dois de espadas. É uma pessoa que parece que é realmente um pouco confuso ou confusa aqui mentalmente. Ou que quando vocês tentam conversar sobre a situação de vocês, de repente, acaba meio que entrando numa margem de discussão, né? É como se as ideias, elas não batessem. Por quê? Porque um é maduro demais e o outro é um pouco mais, né? Um pouco mais maturo. Entre aspas. Eu vou trazer assim porque errei é maturidade, certo? Mas aqui são energias que elas realmente, elas são diferentes. Então, a rainha de espadas dentro deste contexto, tem mais gente aqui. É como se... Olha, eu vou falar para vocês. Vocês estão interagindo com alguém aqui, eu não sei quem é, mas essa pessoa aqui está mantendo vocês aí parado, parada. Dentro de alguma situação, sim. Enquanto não consegue resolver uma outra situação. Porque essa rainha de espadas aqui, com dois de espadas e a carta da lua nas costas, me fala de alguém que está no oculto. Me fala de alguém que está no oculto. Então, enquanto eu não resolver uma questão XYZ aqui na minha vida, eu não solto Sagittaria nessa Sagittariana. Tá? Adaptem ao momento de vocês, ok? Por quê? Porque vocês, de alguma forma, trazem uma energia de conforto. Vocês, de alguma forma, acolhem alguém aqui. Cuidam, né? Mostram. Então, quando vocês estão com a pessoa, vocês cuidam. Vocês vão lá, vocês dão amor, dão carinho, dão atenção. Cuidados, né? Do dia a dia. Uma comida, uma atenção. Entende? Vocês acolhem de alguma forma alguém. E aí, esse rei de pausa, a rainha de pausa, ela viria... Ele ou ela que viria como alguém querendo ainda ter um poder em cima de você. De repente, Sagittariano, Sagittariana, que é uma imperatriz. Que traz uma energia, né? Então, ou seja, eu me sinto ali bem à vontade com o Sagittariano e com a Sagittariana. Eu gosto da forma como ele ou ela me trata. Porém, contudo, todavia, ainda tem uma pessoa que X aqui na minha vida, da qual ainda não consegui me desvencilhar, não consegui resolver essa situação. Então, eu vou falando aqui as coisas para o Sagittariano e com a Sagittariana, né? Tentando manter essa situação ainda que parada. Porque o sete de espadas, ele vibra no dez de espadas. Ou seja, aqui é como se eu falo coisas com o intuito de não encerrar um ciclo. De não terminar algo. Nove de paus. Então, esse dez de espadas com nove de paus é como se alguém quisesse dizer aqui a vocês que está passando por algum tipo de situação e que ainda, de repente, não consegue se resolver. Ou que ainda tem alguns bloqueios. Eu ainda tenho alguns bloqueios com relação a estar, a me relacionar, a me envolver emocionalmente. Entende? Trazendo alguma situação com o intuito do quê? De manter vocês ainda dentro de um contexto com ele ou com ela. Adapta o momento de vocês aí. Tá certo? Ó, a roda da fortuna. Rei de ouros. No que que vibra, né? Esse rei de ouros. As de espadas. Olha, eu vou falar pra vocês, sagitarianos e sagitarianas, que vocês, de repente, são as pessoas, alguém que talvez tenha aí um poder aquisitivo. A roda da fortuna, né? Mudança inesperada. Certo? Tinha inesperado. Rei de ouros. O rei da proposta, o rei da oferta. Rei de ouros, ele é provedor. Então, eu falo aqui, de repente, pro sagitariano e sagitariana, esperar um pouquinho mais pra que eu possa realmente trazer algo aqui para ele, para ela, que seja de valor. Realmente agregar algo. Ou eu falo que eu quero trazer um conforto, que eu quero entregar. Entende? Não, que essa situação vai mudar. Só que, de repente, eu preciso me estabilizar. Olha, eu tô passando por alguma situação aqui. Eu ainda tenho que resolver alguma situação que eu ainda não consigo. Ou, gente, essa pessoa aqui, que vem em várias informações, eu vou trazer. Ou essa pessoa com quem vocês estão interagindo aqui, está enxergando que vocês, sagitarianas, sagitarianas, estão alcançando um patamar de vida aí. Esse rei de ouros me fala de alguém que entra na energia de vocês fazendo uma outra proposta, uma outra oferta. Pode ser uma outra pessoa. Então, é como se a pessoa com quem vocês, de repente, aqui, está interagindo, já percebeu que vocês têm outra pessoa na parada, na jogada. Só que ele ou ela aqui também tem outra pessoa na parada e na jogada, né? Enquanto não conseguiu, assim, se resolver com essa pessoa, permanece na vida de vocês, não querendo deixar vocês saírem de alguma situação. Enquanto que isso, tem uma outra energia na energia de vocês querendo entrar. Porque eu sinto aqui a início de um novo diálogo. Rei de ouros com as de espadas me fala de alguém que vem aqui e faz uma proposta pra vocês que traz pra vocês um novo. Ou seja, alguém que realmente quer entrar e ofertar algo bacana pra vocês. E aí, talvez, essa pessoa que está aqui na energia de vocês, querendo manter a paz, né? Querendo manter a esperança ainda dentro deste contexto, já sacou que vocês, sagitarianos e sagitarianas, tem aqui uma outra pessoa. Você entende? E aí, talvez, a pessoa fique tentando manipular a situação falando que tem algum tipo de sentimento por vocês, ou que tem alguma situação ainda emocional a resolver. A carta da sacerdotisa. Tem alguém oculto dentro deste contexto aí. Tem alguém aí na energia de vocês que está tentando fazer com que vocês permaneçam em alguma situação para não perder vocês, porque se sente seguro de alguma forma. Vocês trazem pra ele ou para ela uma segurança, seja em questão financeira, ou seja, de repente, na forma como vocês entregam, tratam essa pessoa, tá certo? Ao momento em que essa pessoa percebe que vocês estão aqui, ó, escapando da mão dele ou dela aqui, ele ou ela que, de repente, tem alguma atitude para poder voltar vocês para a energia dele ou dela. Mas é, por exemplo, alguém que já provavelmente percebeu que existe ainda dentro deste contexto, na vida de vocês, uma outra pessoa querendo adentrar. É muito isso. Posso ter outra errada. Signos envolvidos aqui, minha gente. Áries, leão, sagitário, libra, gêmeos e aquário, touro, virgem, capricórnio. Olha, não é nem um perdão, minha gente. Não tem nenhuma carta que fale que é câncer, elemento água, exceto câncer. Não tem uma outra carta que me traga a ideia aqui de que a pessoa tenha algum tipo de sentimento mesmo. Vamos lá. Energias que predominam. Sagitário, câncer, touro, libra. Por isso que eu falei que você pode estar lidando com alguém na mesma energia que vocês. Sagitário está bem forte na energia de vocês. Adapta o momento de vocês, tá bom? Não se apegue aos signos. E vamos aqui com o baralho cigano. Olha, a leitura do signo de leão, ela veio com uma situação aqui de alerta. E eu acredito que essa aqui de vocês, sagitarianos e sagitarianas, venha de repente também no mesmo. Entende? Porque eu sinto como se alguém realmente estivesse tentando manter vocês parada onde vocês estão. Mas aqui o intuito é a segurança da própria pessoa. Ó, a carta do caminho. O lírio. Então, até no teu caminho, certo? Trazendo paz, fazendo tranquilidade. Entende? O lírio, ele fala disso, mas também fala de uma certa tristeza. A carta da cruz. É como se vocês estivessem dentro de um contexto. Ou vocês tivessem que perceber que talvez exista uma situação que precisasse ficar para trás. Tá certo? Porque aqui a cruz, embora ela fale de vitória, eu diria que se a cruz estivesse aqui, é vocês tendo uma vitória. Entrando num momento de paz e tranquilidade. Mas eu sinto que como o lírio veio atrás da cruz, é como se a tua paz parece, né? Ou algo que está tentando ser entregue, o que está tentando dizer aqui a você, entendeu? Parece que vem muito por questão de sacrifício. É como se o caminho e os lírios falam da paz, falam da tranquilidade, mas me falam que se você, sascariano ou sascariana, permanecer dentro deste contexto, é como se trouxesse para você uma certa tristeza, você está entendendo? E talvez vocês tivessem que abrir o olho para poder perceber isso. Abrir o olho para perceber isso. Porque é uma energia de alguém que traz um pesar em cima da energia de vocês. Entende o que eu quero dizer? Adapta o momento de vocês, gente. Mas para mim é muito isso. Olha, o caminho com a cruz. Se você for ler o caminho com a cruz, fala de um caminho que ele é meio... Embora traga uma vitória, é um caminho, de certa forma, pesado aí. Parece que para se ter alguma paz, para poder se ter uma tranquilidade dentro de um contexto, você tem que ficar carregando uma situação aqui que de repente nem é sua. Ou ficar parada aqui esperando algo de repente acontecer, porque talvez existam sentimentos com relação a essa pessoa. Enquanto que na sua energia tem outra pessoa que venha para você, que possa te agregar algo, entregar para você o anel, abrir o coração de fato, querendo realmente ter um relacionamento sério com você. E alguém aqui travando a tua energia. Entende? Minha gente, essa leiturinha que eu tenho para vocês, signo de Sagitário, tá certo? Inscrevam-se, deixem o like de vocês, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá bom? Leituras particulares, descrição dos vídeos, ok? E é isso. E até a próxima leitura. Beijo e gratidão sempre, minha gente. Tchau. 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 Tchau.